O verão está com tudo! Muito sol, muita cor e as ofertas quentes da Lojas Rede. Tintura em média R$ 21,90. Kit shampoo mais condicionador a partir de R$ 11,99. Desodorante aero Rexona R$ 9,90. Absorbente íntimos R$ 10,90. Esmalte risqué super oferta. Fralda Hug Supreme Care R$ 32,90. Kit sabonete Dove R$ 14,90. Close-up triple R$ 1,89. Verão de ofertas Lojas Rede. Ofertas quentes na loja, no site e no app. Tintura em média R$ 15,90.